Já tem dito para mim que vai embora? Alguém está pensando assim, dessa maneira? Changa na sua irmã, na minha chá, essa mensagem profética Pra alguém que está aqui Glória a Deus! Você ainda não aceitou a Jesus com o Teu Salvador Mas porém você conhece a palavra do Senhor Você conhece a voz de Deus e Ele fala contigo Dizendo que não é pra você, irmão Me mandar assim, me mandar agachar E o inimigo tem tentado investir no teu casamento O inimigo tem tentado dizer pra você que não adianta mais Mas o Senhor diz que você está protegida por Ele E através de você Ele fará grande obra na tua vida Ele fará grande obra no teu casamento Mas não desista Não entregue para o inimigo aquilo que é teu Chandra é uma nascida Louvado seja o nome do Senhor E a Bíblia diz que Abimeleque Ele chegou nesse lugar achando que ia destruir tudo Conforme ele fazia quando chegava nos outros lugares Nas outras cidades ele achou que não ia fazer igual Mas ele estava enganado Muitas vezes ou quase sempre o inimigo Ele se engana conosco Ele faz planos maldosos contra a nossa vida O inimigo faz planos maldosos contra a tua vida Vindo mãe e irmão Aleluia Mas o plano dele é desfeito Quando nós adoramos o nome do Senhor E nessa tarde nós desfazemos o plano do inimigo Contra outras vidas que aqui estão E o plano do Senhor para a tua vida é o céu O plano do Senhor para a tua vida não é você tirar a tua vida não O plano do Senhor não é que você esteja depressivo não O plano do Senhor não é que você esteja sempre amargurado O plano do Senhor não é que você esteja sempre triste Mas o plano do Senhor é que você esteja sempre amargurado E o menino quer tirar isso de você Mas aqui nós vamos ver que Abimelec ele não lembrou Que a presença do Senhor poderia estar ali naquele lugar Aleluia diz que quando ele chega perto daquela torre Diz que ele chega bem próximo daquela torre Onde as pessoas foram tudo ali para se esconder E diz que enquanto ele tentava colocar fogo naquela torre O Senhor levanta uma mulher E ela joga lá de cima Uma mó, como diz aqui a palavra Sobre a cabeça de Abimelec Aleluia E o que aconteceu com o Senhor? Os planos dele Caiu por terra Porque a mão do Senhor estava guardando aquela cidade A mão do Senhor estava guardando aquele lugar Chá que ele é uma das ruíba Aleluia E ainda a palavra diz que Abimelec Para ele não ficar envergonhado por ser morto por uma mulher Diz que ele pega para um ali com seus guardas Com seus homens ali que estavam junto com ele E diz para que ele venha e tirasse a vida dele Para que a notícia não fosse espalhada Que ele fosse morto por uma mulher Aquilo que o Senhor tem na tua vida é muito grande Aleluia Por isso ninguém tem investido Por isso ele tem trabalhado Por isso ele tem tentado atrapalhar a tua vida De todas as formas Você olha no teu trabalho E você diz que está tudo complicado Te mandará suí Que mandará gachai Você olha para a tua casa E você diz Senhor parece que não tem mais jeito na minha casa Mas o Senhor diz que ele vai mudar o quadro Ele vai mudar a página Se você não desistir de servir a ele Ele vai mudar a página Ele vai mudar a situação Não é você Não é eu É ele Porque é nele que você confia É nele que você espera Chamberemanassuímanakachá Ali as torres nos tempos bíblicos Elas eram colocadas ali no meio da cidade Para que alguém que esteja vigiando Para que alguém que esteja cuidando Quando o inimigo se aproximasse Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Aleluia E você que está aqui nessa tarde Você entendeu a palavra do Senhor Você está vendo Você sabe que o inimigo está investindo na tua vida Você sabe que o inimigo está investindo na tua família E por isso o Senhor Ele me trouxe aqui para dizer que você é especial Para dizer Chamberemanassuíque Emanalagassuíque Que você tem autoridade nas suas mãos Que você pode fazer alguma coisa Que você pode contar na tua cabeça Eu não sei quantos vieram buscar aqui uma solução Mas eu tenho quase certeza Que quase todos que estão aqui Precisam de uma solução Precisam de uma vitória Porque nesses últimos tempos em que nós vivemos Nós temos visto o inimigo trabalhar muito O inimigo tem tirado muitas vidas O inimigo tem tirado muitas almas Porque o inimigo não quer que você vá para o céu Mas nessa tarde Emanalagassuíque 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 A vitória é tua porque você chegou aqui Não deixe o inimigo roubar a tua bênção não Não deixe o inimigo sobrar o teu ouvido E dizer que não tem solução não Porque a resposta vem do Senhor O cuidado vem do Senhor E o Senhor cuidou dessa cidade O Senhor cuidou desse povo Ele também quer cuidar de você Ele também quer cuidar da tua casa Ele quer cuidar da tua vida Ele quer cuidar dos seus filhos Mas basta você confiar Basta você crer E o Senhor vai me dar uma grande vitória Assim como deu para esse povo Emanalagassuíque 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 Não importa se aqueles que estão ao teu redor Não temem a Deus, não Não importa se aqueles que estão dentro da tua casa Não temem a Deus Não quer dizer O que importa é você e Deus E através da tua vida Deus vai operar um milagre Sabe por que eu sou uma testemunha Amiga do Senhor Porque quando eu Era só eu que sentia Deus Na minha casa Não tinha mais ninguém Mas o Senhor Não viu a minha oração Ele fez uma grande honra na minha casa Aleluia 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 Aonde o Senhor tem um plano O inimigo O inimigo O inimigo ele soporta Se Deus não permitir Ele não pode Emanalagassuíque Emanalagassuíque Eu quero agradecer por essa oportunidade Aleluia O inimigo ele soporta O inimigo ele soporta O inimigo ele soporta De uma vitória Na parte do Senhor Chega aqui A frente Os pastores vão estar olhando Vamos sair por cedê-los O Senhor é o dono da solução O Senhor é o dono da tua vida Ele que pode fazer Ele que pode Revolver Todas as barreiras Que se levantam O inimigo ele soporta Emanalagassuíque Emanalagassuíque Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Chega aqui nessa parte Chega aqui glorificando o nome do Senhor Chega aqui exaltando o nome do Senhor O que o nome do Senhor tem na tua vida Para se concretizar Creia nessa parte E acredite em você Naquilo que Deus te prometeu Naquilo que Deus tem que falar Aleluia 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 Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Chegou o mal pensamento E perdoa Chegou o mal pensamento E este momento E o coração Vem dizer que você não vai vencer Mentirshia Vem dizer que para você Como gente na tua vida Levanda Orto Orto Oh Ele não tem compromisso contigo. Ele não tem compromisso com a alma. Ele tem essa palavra todos os dias. Ais, naocio iã, no arroz. Ais, naocio iã, no arroz, aänder. Ais, naocio iã, no arroz. Aos que Deus não for, Jesus Deus tem pensado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL